Fala aí pessoal, eu sou o Vinícius, esse aqui é o programa QQJU Games Curte aí, compartilhe, se inscreve no canal Perto de Start Fala aí Fala aí Então fala aí pessoal, isso foi o QQJU Games Se você gostou do vídeo, curte aí, compartilhe, se inscreve no canal Curte nossa página no Facebook Falou pessoal, um abraço pros mano, um beijo pras mina Falou!